Pois é, estamos aqui de volta com mais um vídeo dessa vez de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition para PC Eu tenho a servinha aqui do Bob Marley vermelha que eu não tenho muito espaço né, vou ter que combiná-la com a verde Aliás, tomara que eu encontre logo o primo do Bin Laden pra poder vender esse outro estorvo que é esse peixe gigante né Porque eu fiz a cagadinha de esquecê-lo Ah, que beleza hein, que beleza, vamo lá Ashley Ah, nem vou perder tempo com isso Caramba, esse passarinho é rápido hein, reconstruí o ninho que eu destruí daquela vez Welcome Ah, a Red 9 Eu vendi a arma que o cara me deu de graça, sensacional Nossa, como o cara fica alegre Mano E lá se vai mais espaço Muito bem, acho que é só isso né, vamo lá Ah, peraí, tem um negócio que eu posso usar na Red 9 É isso aqui, só que Só que tem que ter espaço também né Ah, por enquanto deixa quieto Fica aí Ashley Nossa Se você não sabe, é porque aquilo cai e ilumina três joias Agora é hora de salvar mais uma vez, porque essa parte aqui é bem tensa Principalmente se você tentar zoar né, o que é óbvio que eu vou acabar fazendo invariavelmente Não, ninguém vai me agarrar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido, rápido, rápido Ah, sai, mano Opa Opa Que é isso aqui Aliás, é uma pena que esse jogo não é legendado em português né Principalmente nas cutscenes que nem em inglês são legendadas Eu até entendo hoje, sei lá, 95% mas Eu entendo vocês Quando eu era moleque eu não entendia também E é complicado Nossa, mó galera aqui hein Peraí Ah, isso continua aberto Ah, sua velha louca Oh, 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 oh Droga Droga Sua velha cracuda Ah, seus vermes Peraí Era tudo que eu precisava hein Eu vou deixar o Leon sem usar nenhuma erva Porque geralmente quando você deixa assim Ele acaba destruindo um dos barris e aparece alguma erva Alguma coisa assim Por aqui não tem não né Ah Olha só O que que eu falei Ah Que legal Que da hora É Ah Tchau, tchau. Opa, o que é isso? Nada disso. Caramba, ai daqui. Cadê você? Caramba, quase. Vem cá, Ashley. Não, 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 não. Se ela pisar naquelas duas... Ah, ainda vim que eu peguei a Red 9. É, nada de bom. Olha que bugado. Deu um bug na Matrix quando eu matei ele. Tchau. 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 Velho, parecem bonecos de PS1, pelo menos na parte da cutscene, né? Deve ser pra compensar a quantidade absurda deles pra um hardware de, sei lá, 10 anos atrás, quase. Na verdade, mais de 10 anos. Eu vou é sair daqui. Que isso? Eu não acredito! O jogo bugou no canto! É, foi bem feito. Eu acabei morrendo por subestimar a capacidade do jogo de dar uma bugada. Que legal. Acho melhor eu não ficar no canto mais uma vez, né? Vai que eu sou jogado para o espaço. Ah, caramba. Não tem espaço. Na verdade, tem sim. Se eu deixar isso aqui, pegar esse ovo, colocar aqui. Aí eu pego esse outro e coloco aqui em cima. E aí eu consigo. Eu vou ficar aqui que é melhor. Luiz, sai da frente. Por favor. Olha só. Caramba, mano. Eles aparecem do nada. Ah, não. Eu não vou deixar isso. 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 Troca! Ah mano, eu não acredito nisso Ah, peraí, eu tenho a solução Droga! 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 Nossa, caralho! Não, 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 não! Rápido! Puta que pariu! Peraí, eu tenho uma paradinha aqui pra vocês! A espalha bolinho! Atira, Luiz, atira! Olha só! Mano, eu tô totalmente cercado! Rápido, rápido! Nossa! Que da hora! É agora, é agora! Vamos! Eu esqueci de algo! Vocês vão na frente! Eu esqueci de algo! Vocês vão na frente! Que da hora, hein? Muito bem! Vamos catar o que sobrou, né? Depois dessa bagunça! Ah, me sobrou um ovo! Duas rotas! E é claro! Eu vou nas duas! Porque, né? Espera! Peraí! Munição pra pistola! Munição para a TMP! Acho que é só isso, então... É... É... Nada pra mim! Acho que eu vou vender... Não tô precisando vender, né? Tô cheio de espaço! É tudo? Hehehehe! Thank you! Ah! Hehehehe! Thank you! Ah! Hehehehe! Thank you! Thank you! Ah! Ah! O que você achou? Come back! Come back anytime! Se bem, que eu poderia fazer isso aqui, ó... O que você achou? O que você achou? Você só achou que isso? Sendo tudo, não sei esse um erro chrome! Ah! arrade-me! Ah! E agora vamos primeiro na rota ou do Gigante ou das Irmãs Belas, que de Belas não tem porcaria nenhuma. As Irmãs Belas são pela esquerda, né? Eu vou por lá primeiro. Olha que cracuda, velho! Sai pra lá, sua louca! Nossa, mano! Falando em cracuda... Olha isso! Droga! Vamos lá, vem pra cima! Ah! Vamos esperar, é? Toma, então! Toma também! Cadê a outra? Droga! Vamos lá, vem pra cima! Nossa, mano! São muito fortes! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Que filho da mãe chato! Filho da puta Sua mãe Aquela andarilha do deserto Toma Nada disso O que você está olhando? Então, nessa área aqui nós temos uma coisinha Aqui nessa porta da direita A Red Gem A Gema Vermelha Já isso aqui É, não tem nada pra cá Não, eu não queria pegá-lo Eu queria apenas subir Eu não sei se a Ashley tem alguma deficiência Sei lá, ela não consegue crescer mesmo tendo uma escada Isso não faz o menor sentido Aliás, isso aqui Me será muito útil Se bem que é melhor guardar pro gigante Droga, eu ia atirar agora Ferrou Ferrou Talvez eu Devesse usar agora Nossa, o cara resistiu Troca Morre caramba Que da hora Que da hora Ah é Ah é, Ashley Você sempre ajudando pra caramba Muito bem Muito bem Muito bem então Destravamos essa porta Agora vamos voltar Para que possamos passar pela parte do gigante também Na verdade Na verdade não é muito longe Já que não tem os inimigos Pra te atrapalhar Encher o saco Ah, tem a Ashley Calma aí Calma aí Vamos virar Mas infelizmente vocês verão isso Apenas no próximo vídeo Pois estamos ficando por aqui Um abraço E até a próxima Valeu E fui E fui Tchau